E em situações opostas na tabela do Brasileirão, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 5 horas da tarde, aqui em BH. Os mineiros querem a vitória para deixar a zona de rebaixamento. Já os cariocas querem continuar na liderança. Mas se os jogadores só entram em campo no Mineirão, amanhã, à tarde, o clássico já começou no mundo virtual. E começa agora, aqui no nosso MG Record. O Valdir é apaixonado pelo Cruzeiro. Já o Guilherme, pelo Flamengo. E o que os dois têm em comum é que juntos eles somam mais de um milhão e meio de seguidores nas redes sociais. Uma vez me perguntaram assim, qual é o seu objetivo? Eu falei, meu objetivo era atingir a placa dos 100 mil. Fiquei muito tempo, quase três anos e meio sem trabalhar, larguei a minha vida toda que eu tinha para fazer para investir no canal. Há seis anos, o Valdir postou um vídeo na internet que viralizou entre os torcedores do Cruzeiro. Foi sem querer, postei um vídeo na internet brincando com um amigo meu na época, em 2013, pela ida do Atlético, nosso rival ao Mundial em Marrocos. E a ideia foi brincar, zoando ele. Na época ele ficava falando com a gente que ia para Marrocos, ia vencer aquilo tudo. E o vídeo, sem querer, zombando isso, acabou ganhando repercussão de dois dias na internet, deu mais de dois milhões de visualizações. A cada novo vídeo, o número de seguidores foi aumentando. Foi aí que surgiu o Cruzeiro. Hoje já são quase 800 mil seguidores na internet. E para manter tanta gente ligada, Valdir dedica a maior parte do dia ao Cruzeiro. A gente está o tempo inteiro alimentando a rede, então tem que ficar atento a todas as notícias que vêm e tudo. Então, tipo, me consome muito tempo, muito mesmo. Na internet, Valdir mostra a chegada dos torcedores nos estádios. E serão, hoje, 3 a 0. E também entra na festa na arquibancada. E analisa o desempenho do time. O Cruzeiro é um time sem comando. Assim como o Valdir, que um dia resolveu postar um vídeo na internet e se tornou uma referência para o torcedor do Cruzeiro, o Guilherme fez o mesmo, só que pelo Flamengo. Hoje ele tem mais de 700 mil seguidores. Você imaginou que ia ser acompanhado de perto por tanta gente? Não, em momento nenhum. A gente imagina, a gente faz sempre na brincadeira, só para os amigos mesmo, e as coisas vão acontecendo. A história do canal Flazoeiro também começou por acaso. E em pouco tempo ganhou as redes sociais. Hoje, o Guilherme vive o dia a dia do Flamengo. Comecei a fazer os meus trabalhos, as minhas viagens, sempre atrás do Flamengo, sempre acompanhando. E daí a gente vai mostrando para a galera os perrengues que a gente passa, as dificuldades que a gente passa também em viagem, que é corrido demais. Ele acompanha treinos e faz entradas ao vivo do centro de treinamentos do clube. Eu estou aqui no Ninho do Urubu. Por aqui, o lateral Rafinha falou em entrevista coletiva. Atualiza os torcedores com as últimas notícias. Vamos falar agora sobre Flamengo e Santos, porque já são, cara, 52 mil ingressos vendidos. E também vai aos jogos e mostra a festa da torcida. Que time é esse do Flamengo, meu garoto? O que esse time está fazendo? Jogando muita bola! Eu tive que adequar o meu tempo, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho uma loja, que é uma gráfica, e daí eu tenho que adequar o meu tempo sempre a me programar para as coisas do Flamengo. Por exemplo, se o treino é de manhã, eu vou no treino de manhã e vou para a gráfica de tarde. Neste sábado, o Valdir vai estar de um lado da arquibancada do Mineirão, Guilherme, do outro. Mas aqui, a rivalidade fica só nas cores da camisa. E que vença... Boa sorte no seu canal! Boa sorte no seu canal também! Em campo não!